Cláudia Magno de Carvalho. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no dia 10 de fevereiro de 1958. Foi atriz e dançarina brasileira. Cláudia iniciou sua carreira em 1982, com a estreia como Patrícia no filme de grande sucesso, Menino do Rio. E em seguida foi chamada pela Rede Globo para participar da novela Final Feliz. Ao longo dos anos 80 até o começo dos anos 90, participou de inúmeras novelas da mesma emissora. E em algumas peças de teatro, filmes, um dos quais lhe rendeu um prêmio no Festival de Brasília. Infelizmente, Cláudia Magno faleceu aos 35 anos, no dia 5 de janeiro de 1994, devido a uma insuficiência respiratória em decorrência de uma AIDS.